salve galera sejam bem-vindos para mais uma investigação eu sou Felipe Lima investigador paranormal galera estou aqui numa lenda nova aqui é fica dentro de um bairro é a pedido de inscritos vocês mesmo aí que me mandam no whatsapp é a pessoa que me passou essa lenda aqui não pôde tá vindo galera aconteceu imprevisto é estou aqui na entrada aqui do local muito perigoso é falar até para mim toma muito cuidado então eu tocar soft aqui galera tive que trazer soft está carregada então mais por minha segurança vocês vão estar ouvindo barulho de máquina pessoal mas é que estão fazendo uma construção logo para trás dessa dessa cerca mas o foco hoje é que nesse carreiro rapaziada é pela informações que me passaram teve mais mortes mas me passaram assim duas que ficou mais chamou mais atenção é logo ninguém sabe porque logo aqui tem uma tem um rio então achar um corpo dentro d'água 22 corpos dentro da galera é um deles tava até em composição é então o twitter do vídeo hoje é eu vim ver é tentar uma comunicação ver o realmente o que que aconteceu com esses corpos né com essas pessoas e tentar descobrir é se a gente consegue de alguma forma ajudar então já vou pedir o apoio de vocês e deixar o seu like você que não é inscrito já se inscreva no canal também já aciona o sininho notificações para você não perder nenhum vídeo no whatsapp também é isso que vai estar passando na tela salva o meu contato que eu vou estar mandando vídeo para você todos os dias é lembrando galera que eu tenho um segundo canal já tá ativo bastante trollagem então peço a força de vocês o apoio para gente tá podendo crescer também na no outro segundo no segundo canal pessoal eu não vou enrolar muito essa história que me passar essa é uma história meio curta o pessoal não sabe quem que é os corpos que eu falei para vocês um deles tava bem do composição e o outro é um talvez jogar aqui e veio né pelo rio aqui pela margem do rio veio parar ali é provavelmente pescadores que encontrou eles caídos ali então né é a história até onde eu sei foi essa falaram para mim tomar muito mas muito cuidado como vocês ou eu vou estar mostrando para vocês aqui o local que é um carreiro bem cabuloso a noite aqui promete galera noite que promete sei se vocês estão reparando no vídeo aqui galera tá para chuva o tempo tá para chuva não posso molhar meus equipamentos mas é isso aí eu vou começar a investigação aqui já já vou ligar o spreadbox nem vou ficar enrolando mostrando local já vou ligar deixar ligado para gente então contato com algum com algo que esteja aqui nesse local né pode que esteja os dois rapazes que foi mortos aqui mortos aqui né como pode ter outras coisas como pode ter outras pessoas aqui porque já aqui é um local antigo já aconteceu muitas coisas é aqui é um carreiro que ficou mas o pessoal passa aqui né é carroça essas coisas então é bastante arriscado tá aqui também né mas é isso aí galera é minhas redes sociais vai tá aí vai lá dar aquela moral para nós beleza então sem mais delongas partiu para mais uma investigação galera iniciando um vídeo é espiritibox já tá ligado o problema desses locais assim o pessoal joga muito lixo né galera muito lixo olha galera aqui deu um boa tarde pessoal eu vou andando aqui para mim ir conhecendo o local junto como eles falaram que não me disseram o ponto exato onde foi encontrado o corpo os dois corpos né eu vou tentar achar um local que tem para mim entrar nessa mata aí aí por gentileza eu peço a licença você pode me dizer o seu nome eu acho que eu vou ter que parar aqui galera rapaziada mano olha aqui anda sujeira eu não conheço aqui galera não vim aqui ver antes tô conhecendo a de primeiro aqui com vocês mano é alto cara cara é alto eu ligo depois nossa mano é alto para chuchu aqui velho e por gentileza você pode me dizer seu nome galera tô com medo de pisar aqui e varar lá para baixo mano aí ó só falei mano mano é alto rio aqui galera ó cara como é que encontraram pessoas aí é pescador mano cara que medo de pisar aqui encontrar um barranco ufa achar a ponta do barranco aqui descer para baixo galera e foi num ponto assim ó que foi encontrado um corpo é eu já peço licença aqui o meu nome é é felipe eu gostaria de e uma comunicação aqui com dois corpos foi encontrado duas pessoas aqui por gentileza vocês estão aqui nesse local o meu aparelho aqui detectou eu vi você tá tentando conversar tentando conversar comigo se a pessoa que foi encontrada aqui é uma delas se aproxima aqui da aqui de mim aqui que meu aparelho vai detectar mais e aí desça entende isso está pegando presença aqui na beira do rio ó tenta até o vermelho laranja mano olha isso isso vai chegando mais perto aqui que ele vai vai pegar bem forte a sua presença aqui mano olha isso sensacional só peço que você não me ataque olha aqui ó olha isso ó ó foi no vermelho isso chega mais perto aqui e pode ficar à vontade tá não vim te afrontar não e olha isso galera é sensacional e olha tá dando pico aqui ó ó é você tá perto de mim aqui o rapaziada sensacional olha isso é sensacional galera olha isso que é família eu tô com medo de né peço que você não me ataque tá bom e me empurrar lá para baixo e eu vou que me falara que esse rio é bastante fundo sabe você pode me tentar me dizer o que que houve contigo e o que que aconteceu com você galera tempo tá pra chuva e você pode me dizer seu nome e se concentra aqui ó esse aparelho na minha mão aqui me diga seu nome pode me explicar o que que fizeram com você soltaram você aqui galera eu achei que esse rio aqui ele subia não ele ele desce ó ele desce eu vi ali pelo objeto que tava descendo acho que eu acabei filmando a água tá descendo a água tá descendo então provavelmente soltaram o corpo os dois corpos só que não foi nos dois no mesmo dia me me passaram a história aqui de opa uma coisa com xixu aqui pode se concentrar aqui ó na minha mão aqui ó tem um aparelho a água corta e aí a água que vai eu vi que e aí o Pode me dizer seu nome? Você pode me informar o que aconteceu com você? Dois, eu entendi dois, cara Foi encontrado aqui nesse rio aqui Você pode me dizer a localização de Onde foi encontrado Você ou outra pessoa que foi Eles deixaram vocês aí ou fizeram algo com vocês aqui? Mano, muita sujeira, o mato cobriu Estamos aí É, meu aparelho pegou aqui Eu sei que vocês estão aqui ainda Tem um barranco aqui Estamos aí, falou duas vezes É aqui, foi aqui o ponto que encontraram você? Isso aí Tem um morrão aqui, galera Então foi aqui o ponto Nossa, olha o rio lá Vocês conseguem ver? Tem mais algum corpo Nesse local aqui Que ninguém encontrou ainda Estamos aí Estamos aí, vocês entenderam, né? É o intuito do... Pode falar, pode ficar à vontade É eu É eu? Eu quem? Pode me dizer seu nome? Sim Sim Então Estou aguardando Pode ficar à vontade Seu nome? Sim Você pode me dizer o que aconteceu com você? Sim O outro rapaz que foi encontrado Você está aqui comigo aqui? Parece que eu estou conversando só com um, galera Estou Estou Você não quer deixar algum recado Falar alguma coisa Aproveitar esse momento que eu estou aqui Está para a chuva, mano Eu não posso ficar muito tempo aqui, tá bom? Sim Vê aí Viu? Eu vou ser bem em breve Estou vendo que você não está querendo me contar muito Eu vou estar acendendo uma vela para você Eu trouxe uma água ungida aqui, tá? Vou estar deixando aqui na beira aqui Da estrada Então vai ser para você E para o seu colega E para que tiver alguém mais aqui Que queira Está saindo desse local, né? Não ficar vagando aqui O pessoal diz que tem medo até de passar a noite aqui Que nunca chegaram ver vocês Mas escuta um barulho no mato Escuta conversas Daí não sabem se é pescador É vocês que assustam o pessoal O quê? Cara, está me dando uma dor na nuca Mano do céu Nossa Um peso Nossa, cara Sincero Uma sensação ruim, galera É você que está fazendo isso É você que está fazendo isso comigo? Isso, ó E eu vou estar encerrando aqui então Galera Sério Me deu uma forte dor na nuca, mano Eu vou encerrar a comunicação aqui, tá bom? Tá bom Ó, vou encerrar a comunicação Pessoal, eu estou pensando em Em voltar com o tempo aqui O tempo está para a chuva, mano Vou mostrar para vocês aí, ó Está carregado para a chuva Então vou vir com o tempo É... Ó, só falei Já começou a querer chover, ó Vou ter que vir com o tempo, galera Mas eu não vou deixar de acender uma vela É... Agradeço E cada um de vocês E que está nos acompanhando Os meninos aí vão estar gravando comigo De dia ainda Eu vou estar fazendo algumas investigações Procurando lendas novas Que nem aqui É a pedido de vocês mesmo Escrito Sempre estão me pedindo E para mim está retornando E estão sempre me dando lendas novas Falando histórias novas Isso é muito importante Eu preciso muito do apoio De cada um de vocês, beleza? É... Então eu vou fazer o que tem que fazer aqui Porque está vindo chuva Se der para fazer Porque se... Cara, a vela não vai ficar acesa aqui Mas eu vou tentar dar um jeito Vou fazer uma oração aqui, galera Vou fazer um... Salmo 91 Como vocês sempre me ensinam Para de alguma forma ajudar Os espíritos que estão desencarnados Aqui nesse local, né? Que nem... A gente faz o que pode Mas é isso aí, galera O local é esse Eu vou estar... Eu estou pensando em retornar à noite aqui, galera Eu quero ver se tem bastante manifestação Vocês não pedem Mas eu peço para os meninos virem junto Para a gente ver, né? Se consegue achar um ponto Eu acredito que possa ter mais corpos aqui, galera Até a ossada Porque... Você viu que o ponto forte foi bem aqui, né? Mas é isso aí, galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Obrigado a você que assistiu aí até o final Um forte abraço Fique com Deus E é nóis Fui 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 O que é isso? O que é isso?